E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui jogando Minecraft e dessa vez a gente vai fazer o maior celeiro que você já viu no Minecraft. Então pra começar né, eu vou precisar de ajuda e chamei aqui o Black pra tá me ajudando. Ah, tá construindo esse celeiro gigantesco aqui no Minecraft. A gente limpou toda essa área ó. Ó, lembra aí que no último vídeo eu tava tentando limpar essa área e eu consegui finalmente tirar todas as árvores. Agora só falta terminar isso aqui ligeirão. E começar o nosso celeiro. Bom, não vai começar assim né? Vai começar a gente quebrando toda essa parte aqui pra gente fazer o chão do nosso celeiro. Vamos lá. O Black tá fazendo o que aí? O Black tá terminando ali de tampar aquele buraco gigante. Aquela cerca ali determina tá bom? O início do celeiro. Vai ser a frente né? Coloquei aí cerquinho ali pra ficar mais decorado. Bom, a gente já tem um baú aqui com tudo que a gente vai precisar. Pra tá fazendo esse celeiro enorme. O maior celeiro do Minecraft. Então fica ligado aí. Não esqueça. Já deixa aquele like tá bom? O joinha maroto pra tá ajudando o nosso canal. Não esqueça de comentar aqui embaixo. Que eu amo conversar com vocês no comentário, tá bom? Comenta aí que eu vou estar deixando aquele coraçãozinho no seu comentário. E se inscreva se você não é inscrito. Ajuda nós. Que 90% das pessoas tá bom ainda não é inscrito no nosso canal. Ajuda a gente a bater essa meta de 100k. Desde já muita grata aqui. Muito grata a vocês. Vocês são demais. Então bora lá galera. Já peguei aqui a maioria das coisas que eu preciso. Não vai embora não. Vai aqui ainda. Daqui a pouco vai ter um monte de espaço aqui pra você. E sim bora começar, né tropinha. Gente. Vocês não tem noção de quanto vai demorar pra fazer isso daqui. Eu já tô pensando aqui. O Black já tá ali chorando. Imaginando quanto tempo a gente vai, né. Mas vai dar certo. Acompanha a gente aí. Se ainda não deixou seu like. Deixa o likeão aí. Senão você não é um ser humano legal, hein. A gente fazendo aqui um celeiro enorme pra você aí. Ficar se entertando aí. E assistindo. Deixa o like, mano. 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 Bom, galerinha, indo pra casa agora, né? Indo dormir. Meu Deus, que familiaral de cachorro. Indo dormir agora porque amanhã os trabalhos continuam, né? Um celeiro enorme e não pode ficar parado por muito tempo. Então, a gente tá trabalhando de manhãzinha até realmente muito tarde. Perigo, um zumbi aí comer a gente no meio da rua. Mas, a gente vai terminar, beleza? Vamos dormir. O sol já raiou por aqui. Vamos continuar agora. Tem que deixar os bichinhos presos aqui, né? Senão, não vou conseguir fazer nada com essa rua de cachorro atrás de mim, meu pai. Fica aí. Ah, galera, tá bom? O nome da cachorrinha que eu escolhi foi Beth, tá bom? Salve, salve aí, Evandro. Meu inscrito fiel. Escolhi o nome da cachorrinha e eu resolvi colocar o nome dela de Beth, tá bom? Continua aí, galera. Ai, meu Deus. Gente, eu fiz tipo uma armadilha aqui no lago, ó. Onde a água desce e os bichos acabam ficando presos ali. Eu sempre consigo matar eles facinho, tá bom? Fiz a escada também, graças a Deus deu certo. E agora vamos continuar, né? Vamos continuar o trabalho porque, meu Deus, tamo longe de terminar. A corrida é pra quem vai colocar o último bloco. Vacilou. Fui eu. Então, gente, olha só. Tudo já, o piso tudo feito. E agora, meu Deus, é o Flash. É o Flash e o nome dele é Black. Vamos continuar aqui agora pra fazer as paredes, tá bom? Olha só onde é que o Black tá, minha tropa. Meu Deus. É meio bugado. Ele vai jogar o bloco aí. Parece que ele tá voando, gente. Mano, mas vocês já viram a altura que vai ficar isso daqui, véi. Meu Deus do céu, mano. Muito alto, muito alto. Vai ficar muito top. O Black tá fazendo a divisão lá em cima, né? Porque tem a corzinha branca que vai subir, a vermelha. E o resto em cima vai ser tudo de madeira. E eu tô filmando aqui pra vocês porque ele tá lá em cima. E aí 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 Mano Mano E aí E aí E aí E aí Ainda vou te ter roubado aí de cima também Vai, vou dar mó dano em você E olha só Minha tropinha como tá ficando a coisa mais linda Meu Deus do céu Imagina quando tiver completo, hein Não esqueça, fica até o finalzinho Que a gente tá quase terminando essa lindeza aqui Olha só, resolvi fazer essa escada aqui Pra ver se eu consigo subir lá pra cima Porque eu tô cansada De jogar tanto bloco Pra poder subir, meu Deus A gente tem que ter muito equilíbrio E equilíbrio, né, não é uma das minhas Qualidades A gente tem que ter muito equilíbrio Mano, olha a altura disso daqui Olha só, galera Dei uma voltinha aí Bem rápida em 360 pra vocês Pra vocês verem como ficou lindo Como ficou lindo É sério Ainda falta inaugurar, né, com um animal aqui dentro Mas eu tô tão cansada, velho Eu acho que vai ficar pro próximo vídeo Vou mostrar pra vocês a parte de cima E como ainda vai ficar Vou colocar aqui Lá em cima Vários baús Pra guardar ferramentas Suprimentos Essas coisas Mas tá muito lindo Olha só Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto